Olá pessoal, eu sou o biólogo Henrique e hoje eu vou estar falando sobre esse bichinho aqui especial é uma araponga com proquinias é muito bonito né? dá uma olhada na asinha dele olha que show, olha o tamanho dele o tamanho da minha mão e o tamanho dele isso aqui é uma araponga mas você deve estar se perguntando é, mas as arapongas não são brancas? e bem maiores, o macho o macho é branco, tem aproximadamente 27 centímetros então esse aqui provavelmente ou é uma fêmea ou é um filhote mas já dá pra ver o grito dele dá uma olhada nesse bocão que ele tem olha esse bocão olha que bicão que ele tem esse bocão dele permite a esse animal comer grandes nacos de fruta eles amam frutas e comem vários nacos de uma vez só é um animal muito bacana o macho, ele é maior apresentando aí o dimorfismo sexual o que é o dimorfismo sexual? o dimorfismo sexual é quando você consegue identificar olhando através dos olhos humanos qual é a diferença entre o macho e a fêmea então esse aqui é uma fêmea ou um juvenil a fêmea é esverdeada, tá vendo? e tem umas rajadas ou juvenil tem essas rajadas amareladas a araponga é muito conhecida porque ela tem um grito muito estridente aquele tem, tem eu vou tentar colocar aí no vídeo como é que é o som dela ela tem um grito muito alto e isso é muito interessante porque passarinheiros passarinheiros adoram araponga adoram araponga, arara e papagaio e aí toda vez que a polícia ou a guarda ambiental faz uma ronda facilmente é identificável ou o vizinho faz a cagueta porque o cara, além de ter um monte de passarinhe legal ele cisma de ter uma araponga e a araponga grita muito alto então é fácil dos vizinhos identificarem e aí a gente vai dar o boate no cara é assim que funciona a gente não tem que ter passarinho silvestre em gaiola o pessoal tem que parar com essa mania é um animal bonito deve estar, ele já vai ele está bem, ele vai ficar um pouquinho mais de observação mas vai ser solto, beleza? ele é um animal de mata atlântica é um animal de mata atlântica então vai ser solto numa área de mata de floresta ombrófila a oportunidade de estar filmando esse bicho é única então uma filmagenzinha vou colocar ele num lugar quentinho com bastante comidinha e já já a gente vai estar soltando ele por aí beleza pessoal? fica o registro da nossa araponga biólogo Henrique até a próxima um abraço e se inscreva no nosso canal